Inovation and you Philips Pois muito bem, hoje eu vou apresentar aqui um televisor novo, lançamento da Philips Esse cara aqui é da série 6000, modelo 55 PUG 6513 É um televisor de 55 polegadas de tela com resolução 4K A 6513 já traz aí um novo design padrão da Philips para acelerar para a série 6000 Pode ver que os pedestais estão com um novo desenho O logo da Philips ficou aqui no centro com esse displayzinho aqui bem legal, bem bonito, parecendo uma joia, né? Eu curti bastante O sensor do infravermelho ele veio aqui para esse canto, essa plaquinha aqui embaixo, tá vendo? Não fica na direita da tela E tem essa cor agora chumbo, imitando aqui o metal É muito bonito, as bordas são finas, tá vendo só? Vou pegar aqui de lado, né? Olha que legal que tá essa televisão Vamos dar uma olhadinha aqui nas conexões traseiras, né? A TV ela ainda disponibiliza, que bom, né? A conexão padrão do tipo RCA ou então por vídeo componente Ou seja, você escolhe conectar aqui no verdinho aquele caminho composto amarelo Ou usar os três cabos RGB do padrão vídeo componente Aqui tá o áudio estéreo, duas entradinhas aqui Isso aqui desencana, tá? É apenas para conexão de serviço Coisa de assistência técnica Na lateral da televisão você vai encontrar então uma das portas USB, tá vendo? E uma das portas HDMI, aqui no caso HDMI 3, compatível com tecnologia MHL E aqui embaixo um plug P2 para você conectar fone de ouvido Ou então ligar a TV em um sistema de som por forma analógica E aqui tem mais conexões Aqui desse lado você vai ter uma saída ótica digital Bacaníssimo Você vai ter aqui mais uma porta USB Aqui você encontra a conexão de rede de internet, rede LAN Que você pode ligar a televisão através de cabo de internet Sem ser Wi-Fi, caso você queira Parece que ela tem Wi-Fi integrado, né? Conexão de antena E aqui as outras duas portas HDMI Sendo aqui uma delas a tecnologia ARC O controle remoto está bem completo, tá vendo? Bom, para quem gosta de botões, então está aqui bem servido Você vai ter todas as opções do menu disponíveis, né? Todos os atalhos, enfim, tudo à sua disposição Inclusive o botão dedicado ao Netflix A PUG 6513 está com o menu totalmente reformulado Uma vez que você acessa o menu principal da televisão Você vai acessar os recursos em forma de ícones E assim, a navegabilidade, cara, está muito rápida, está muito fluida Você acessa as principais funções de forma resumida Por exemplo, vem configurações aqui Olha que interessante Ele separa os principais acessos que eu preciso para poder navegar na televisão Agora, por exemplo, se eu precisar acessar as definições completas Sem problema, eu acesso aqui as configurações no seu geral E aí ele vai exibir o padrão da Philips como a gente já conhece E aqui, então, você vai ter todas as configurações necessárias à sua disposição Bom, a gente já sabe que o 4K traz uma resolução sensacional Mas ainda estava devendo que a Philips trouxesse algum modelo com a tecnologia HDR Só que essa TV, ela não está apenas equipada com HDR Ela utiliza um motor gráfico da Philips chamado Pixel Precise Ultra HD O mecanismo, essa função, converte qualquer imagem na resolução UHD em sua tela Bom, a intenção é a seguinte Quando você conecta um dispositivo de menor resolução O Pixel Precise, ele vai trabalhar essa imagem digitalmente Tentando levá-la para uma resolução alta Lógico, ele não vai transformar a imagem de um videocassete em 4K Só que ele vai limpar, ele vai filtrar da melhor forma que for possível E um outro recurso que é muito legal nessa TV da Philips É o micro-timing Cara, essa função, ela otimiza o contraste da sua TV Graças a um software especial, que analisa a imagem em mais de 6 mil áreas diferentes Ele se ajusta de acordo com a necessidade Ou seja, os LEDs, eles só vão se acender em áreas que são necessárias E onde não é, eles ficam apagados E ó, a PUBG 6513 também possui função de Miracast Ou Screen Mirroring, ou para o bom português, espelhamento de tela Eu vou fazer uma experiência interessante, vou usar o meu Sony E vou espelhar diretamente na tela dessa Philips A imagem do aparelho sem fios Não é igual o DLNA, onde você passa imagens separadas, ou áudio, ou vídeo Eu vou espelhar de fato, usando o sinal Wi-Fi do meu celular com a TV Philips Bora ver Cara, tranquilaço Entra aqui no menu Ele abre aqui os principais aplicativos Mas eu vou aqui no menu principal E eu vou em fontes Dentro do menu fontes, eu consigo acessar direto Olha que bacana Boa tarde, eu já pronto para o Miracast Repara que o menu dela já posiciona Para que eu possa entender, de forma bem fácil Como poder fazer, então, o paramento Então, isso é novidade Peguei meu celular Vou acessar o meu menu do Android Põe em configurações O meu aparelho, com certeza, ele dá o recurso para fazer o espelhamento Veja se o seu celular tem a função também Ao acessar o menu do Android para espelhamento Ele me dá aqui o passo a passo Ele pede para que eu faça a busca de um dispositivo próximo Ele vai encontrar essa minha TV aqui Olha lá, achou! A 50PUG6513 Seleciona a televisão Elas vão conversar entre si Promovendo o paramento Olha que massa! E aí vai vendo Eu posso espelhar qualquer coisa Inclusive, a tela principal do meu celular Deitei Olha que show que fica! E aí vai vendo 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 E aí vai vendo